Não se esqueça de deixar o seu like, gostei, se inscreva no meu canal! Não se esqueça de deixar o like, gostei, se inscreva no canal! Não se esqueça de deixar o like, gostei, se inscreva no canal! Não se esqueça de deixar o like, gostei, se inscreva no canal! Não se esqueça de deixar o like, gostei, se inscreva no canal! Não se esqueça de deixar o like, gostei, se inscreva no canal! Não se esqueça de deixar o like, gostei, se inscreva no canal! Não se esqueça de deixar o like, gostei, se inscreva no canal! Não se esqueça de deixar o like, gostei, se inscreva no canal! Não se esqueça de deixar o like, gostei, se inscreva no canal! Não se esqueça de deixar o like, gostei, se inscreva no canal! Não se esqueça de deixar o like, gostei! Não se esqueça de deixar o like, gostei, se inscreva no canal! Não se esqueça de deixar o like, gostei, gostei! e se inscreva no canal!